Como obter uma renda de 20 mil reais por mês com previdência privada? No vídeo de hoje vou te trazer uma análise detalhada de três diferentes cenários. Alguém com 25 anos de idade e um perfil mais arrojado, alguém de perfil mais moderado mas com 35 anos e alguém de perfil mais conservador com 45 anos de idade. Como que essas três pessoas poderiam planejar a sua aposentadoria para, respeitando o seu perfil de investidor, gozar então de uma renda de 20 mil reais por mês na sua aposentadoria. Então sem mais delongas, vem para a tela do meu computador que eu quero começar te explicando como que a gente simula a rentabilidade nesse processo. Porque é muito comum você ir lá no seu gerente bancário e falar, vamos simular aqui uma rentabilidade de 12% ao ano. 12% ao ano pode ser bom, pode ser ruim, porque basicamente se a inflação for 15 e a sua carteira rendeu 12, não adianta nada, eu estou perdendo para a inflação. Agora, se a inflação foi 4 e a minha carteira rendeu 12, opa, peraí, daqui a pouquinho eu tenho um retorno interessante. Então é muito importante que a gente considere isso na hora de fazer o planejamento de aposentadoria para que a nossa aposentadoria seja uma certeza e não uma possibilidade remota. Então eu vou começar te explicando o conceito de rentabilidade real, depois vou trazer esses exemplos práticos e por fim a gente vai falar de alguns fundos e estratégias para conseguir então te entregar esse planejamento de aposentadoria. Então vem para a tela do meu computador, começando no conceito de rentabilidade real. Esse gráfico está simulando basicamente um resultado de 100% do CDI, a taxa básica de juros, descontado o imposto de renda, que é um custo que nós temos, os impostos, e descontado também a questão da inflação. Então a linha azul clara é basicamente o retorno de 100% do CDI ao longo do tempo, se a gente pegar desde 2001, a média foi algo próximo como 11% ao ano. A linha azul escura é esse retorno descontado o imposto de renda, na simulação aqui no gráfico a gente está descontando 15% de imposto de renda, a gente sabe que na previdência privada a gente consegue um desconto ainda menor, de 10%, na tabela regressiva se passar dos 10 anos, então a gente consegue melhorar essa margem aqui, e essa linha inflacionária, na linha rosa, que seria basicamente então o retorno da inflação ao longo do tempo, que nos últimos anos, desde 2001, tem uma inflação média de 6% ao ano. O que importa no final das contas, se vocês observarem aqui, é toda essa área achurada em azul escuro no gráfico, que é onde a gente tem o ganho real, o resultado acima da inflação já descontado os impostos. A gente percebe que o investimento de 100% do CDI não entregou isso em 2012 e 2013, e também nessa retomada pós-pandemia, mas que na maior parte do tempo ele consegue sim entregar alguma rentabilidade real. Mas percebam que render acima do CDI pode eventualmente não ser suficiente. Quando a gente olha numa janela de 30 anos, um retorno de 100% do CDI nos entregou uma rentabilidade real de 8%, mas nos últimos 25% isso caiu para 6%, nos últimos 20% caiu para 4,8%, nos últimos 5% está em torno de 2%. Títulos públicos indexados à inflação conseguiram nos entregar nos últimos 20 anos até um ganho acima de 6%, os títulos mais longos conseguiram entregar até 8%, mas quando a gente vai vendo para mais curto prazo, ficou mais próximo de 5% ou 4%. Os pré-fixados já entregavam menos e estão entregando ainda menos. Então o que a gente percebe? É assim que o nosso resultado real, o nosso asset allocation precisa ser bem montado para garantir que o planejamento de longo prazo seja de fato uma rentabilidade interessante, que supere o CDI, que nos entregue uma margem de rentabilidade real que consiga nos fornecer uma aposentadoria mais tranquila, certo? Mas eu quero começar já trazendo o caso número 1, alguém de 25 anos de idade que queira ter uma renda de 20 mil reais por mês na sua aposentadoria. Então aqui na tela do meu computador a gente vê o case que eu vou chamar aqui de case 2, 25 anos de idade, quer se aposentar aos 55, vão majorar a expectativa de vida dessa pessoa até os seus 95 anos de idade, porque a média para quem chega ali por volta dos 55, 60 anos, segundo o IBGE, é viver até os 87. Só que 87 é uma média, tem gente que vive mais, tem gente que vive menos. Eu não posso correr o risco de você ser a pessoa que vai chegar nos 87, vai vir a viver mais do que isso e acabou o teu dinheiro. Então por isso que a gente majora a expectativa de vida para os 95. Considerando um perfil arrojado de investimento, a gente está falando de uma rentabilidade anual aqui próxima de 14,79. A inflação simulamos na faixa de 6, o que gera uma rentabilidade real, assim, uma deflação de 8% ao ano, pouco mais de 8% ao ano. Acontece que essa pessoa, começando com um investimento então de 50 mil, se ela aportar 2.600 reais por mês, ela vai conseguir ter o seguinte cenário, dos 25 até os 55 anos de idade, ela teria aportado um total de 936 mil. Na aposentadoria, ela teria acumulado aqui 4.275.000. E se ela ir sacando esses 20 mil reais por mês dali em diante, depois disso investindo de forma até mais conservadora, ela vai conseguir, nos 95 anos de idade, ainda deixar por seus herdeiros um patrimônio de 243 mil. Mas se ela considerar não sacar os 20 mil e quiser manter lá aquele patrimônio da aposentadoria, ela poderia sacar mensalmente 17 mil reais em valores de hoje. Então a gente viu que por um caso de alguém jovem, com um aporte mensal de 2.600 por mês, considerando um patrimônio inicial de 50 mil, é palpável ele conseguir essa renda então de 20 mil. O que é o outro cenário que nós temos aqui? Vamos trocar lá para o outro cenário. Alguém mais velho, vamos para um caso mais extremo, mais conservador, 45 anos de idade, quer ser aposentada aos 65, são 20 anos de contribuição. A expectativa de vida a gente considera a mesma, só que no perfil conservador a gente simula uma rentabilidade de 11% ao ano, garantindo ali pelo menos o 100% do CDI. A inflação é a mesma, a rentabilidade real cai para 4,79% ao ano. Considerando que essa pessoa com 45 anos de idade vai ter um patrimônio já um pouco maior, ela tem então um patrimônio de 1 milhão de reais, um patrimônio financeiro. Se ela fizer aportes mensais de 3 mil reais por mês, ela conseguiria então, dos seus 45 aos 65, aportar mais 720 mil, e ela teria então um total de patrimônio de 3.714.000 aos 65 anos de idade. Se ela for sacando isso até os 20 mil reais por mês, ela teria patrimônio até os seus 94. ela poderia sacar R$19.600,00 até os seus 95 anos de idade, ou se ela quiser entregar aqueles 3 milhões de reais para os seus herdeiros, ela poderia resgatar cerca de R$14.800,00 por mês. Então vejam que para uma pessoa de 45 anos de idade, conseguir ter uma renda de R$20.000,00, ela teria que começar aqui nesse cenário com patrimônio inicial de 1 milhão e aportar R$3.000,00 por mês. Já no cenário intermediário, é alguém que tem então 35 anos de idade, que é se aposentar aos 60. Ele vai ser um investidor de perfil mais moderado, vai buscar uma rentabilidade de 12,83% ao ano, pouco mais de 1% ao mês. A rentabilidade real estimulada aqui de R$6,44,00, considerando alguém com 35 anos de idade, que ela tem então um patrimônio de R$500.000,00 já guardados, investidos. Se ela contribuísse R$2.400,00 por mês, ela conseguiria então chegar em termos totais de aportes de R$720.000,00, mas chegando nos seus 60 anos com R$4.000.000,00. Sacando R$20.000,00 por mês, ela teria os R$95.000,00, R$151.000,00 que ficariam para os seus herdeiros lá na frente. Então, ou se ela quiser manter esses R$4.000.000,00, poderia sacar cerca de R$16.000,00. Percebam que o que influencia muito aqui é o perfil de investidor e a rentabilidade que ele vai buscar ter, a idade que ele quer se aposentar, quanto tempo ele vai ter então de contribuição, pensando na idade atual dele, quanto que ele dispõe de patrimônio inicial, qual a capacidade de investimento. Então são várias variáveis que a gente deve considerar nesse planejamento de aposentadoria. E é muito importante você ser realista nesse processo, porque, vamos lá, eu tenho aqui 35 anos de idade, quero me aposentar aos 60. Se eu aportasse R$500,00 por mês, a planilha já calcula aqui para a gente, eu conseguiria retirar mensalmente cerca de R$10.000,00 preservando o patrimônio, e R$13.000,00 considerando acabar os 95 anos de idade. Se eu considerar tirar os R$20.000,00 por mês, o patrimônio acaba aos 77. Então é muito importante você atentar para esse cálculo correto de planejamento de aposentadoria, para que o seu patrimônio consiga ser suficiente para você alcançar e gozar dessa liberdade financeira, e ao mesmo tempo não morrer na praia, não chegar no seu 77 anos de idade e acabar o patrimônio. É requerido, num planejamento de aposentadoria mais assertivo, uma disciplina de aportes e principalmente condizente com o seu perfil, tanto de investidor, quanto a sua capacidade de investimento, quanto a expectativa que você tem em relação à sua aposentadoria. Ah, Stéphane, mas eu gostaria de ter mais. Ótimo, quanto mais você contribuir com a previdência sua, uma conta pessoal sua, melhor para você. Mais recursos você vai ter lá na frente. Essa polícia que eu trouxe aqui para você está disponível no nosso site, é só acessar lá, www.unzacapital.com.br, que essa planilha de cálculo da independência financeira, da liberdade financeira, ela está disponível. Vamos deixar esse link aqui na descrição, e também tem um link, basicamente, de um vídeo que eu explico como utilizar essa planilha aqui na descrição. Então, usa lá. Mas antes da gente terminar, eu queria mostrar para você alguns exemplos de fundos de investimento que poderiam, então, entregar essas rentabilidades que eu comentei aqui no nosso vídeo. Então, vamos fazer mais uma análise e mostrar para vocês alguns exemplos de fundos que conseguem nos entregar uma rentabilidade muito interessante. E por que isso é importante, assim, de fazer e se mostrar na prática? Porque eu falo, não, mas eu não tenho como conseguir uma carteira que renda mais de IPCA mais 6, títulos públicos é a melhor alternativa. Não, existe sim alternativas melhores. Isso eu quero te mostrar aqui. Esse é um fundo de previdência, um fundo multimercado, uma estratégia que é implementada num fundo multimercado. Se a gente observar aqui, ele basicamente, comparando com o CDI, consegue entregar um resultado próximo de 150% do CDI. Comparando a um título IPCA mais 5, ao longo do período, ele conseguiria ter superado essa rentabilidade acumulada. É uma estratégia que é executada perto, lá, desde 2016, e que consegue, sistematicamente, ter um pouco de volatilidade, por se tratar de um fundo multimercado, superar o CDI, superar um retorno de um investimento IPCA mais 5. Então, se mostra aqui uma alternativa interessante de fundo multimercado. Pensando em fundos de ações, considerando para um perfil mais arrojado, por exemplo, aquele perfil que eu mostrei inicialmente, de alguém de 25 anos de idade, considerando também a mesma janela de tempo, ali, meados de 2016, perceba que esse é o resultado de um fundo de ações que trabalha num processo de Value Investing, 526% no período, enquanto o próprio Ibovespa entregou 179, IPCA mais 5 entregou 126, e o CDI entregou 98. Ou seja, basicamente, 5 vezes o retorno do CDI, e, ao mesmo tempo, quase 4, 5 vezes, também, o resultado de um título IPCA mais 5% ao ano. Então, entenda que existem estratégias que, se bem montadas, uma carteira se bem gerida, consegue te entregar esse resultado. Esses dois fundos são fundos de previdência que estão disponíveis nas principais seguradoras do país, Icatu, XP, BTG. Então, se você tem interesse em ter um suporte também para não só calcular e planejar a sua aposentadoria, para que você tenha essa renda de R$20 mil por mês de forma mais concreta, mas também consiga fazer essa alocação de forma assertiva, conte com o especialista, peça ajuda profissional, assim como para um processo jurídico, você precisa de um advogado, para um problema de saúde, você precisa de um médico, é importante que, no processo de montagem do seu planejamento de aposentadoria, você pegue um especialista também nesse processo, para garantir que você não vai estar lá em um fundo tipo o da Brasil Prev, que rende 70% do CDI, fazendo com que o seu sonho de aposentadoria, que essa renda de R$20 mil por mês, fique muito mais distante ao longo do tempo. Espero que tenham gostado, caso tenham a ajuda de um profissional, de um especialista, acessem nosso site, o link está aqui embaixo, teremos o maior prazer em ajudar você na construção da sua liberdade financeira, e também para aqueles que já tem o patrimônio acumulado, e querem só fazer a gestão disso, também conseguimos dar o suporte. Muito obrigado pela atenção, qualquer crítica, dúvidas, sugestões, na descrição aqui embaixo, até o próximo vídeo.